Olá, estamos recebendo uma convidada muito especial para a entrevista de hoje, é a nossa aluna, ela é professora, doutora Vanessa de Bortoli. Vanessa, fica à vontade, se apresenta, fala um pouco mais da sua experiência, o que você faz. Ana, obrigada pelo convite, é um prazer conversar um pouco com você. Bom, como você disse, eu sou professora universitária, sou docente da Universidade Federal de Minas Gerais, dou aula para os alunos do curso de gestão de serviços de saúde. É um curso muito interessante, muito bacana, que traz um pouco da área da administração e da saúde, formando gestores potenciais para o campo da saúde, um curso desde 2009. Minha formação, eu sou nutricionista de formação, doutora em saúde coletiva. Bom, e desde o início de 2020, eu estou aí com o desafio de apoiar e de acompanhar os alunos nessa trajetória, em direção à construção do conhecimento no que se refere à hotelaria, nos serviços de saúde. E daí veio o interesse pelo curso que você oferece. E como que você encontrou o nosso curso? Então, Ana, quando eu me deparei com esse desafio, e aí eu fui à literatura científica, atrás de livros, artigos, sites, eu percebi que a gente ainda tem um lapso na literatura muito importante em relação a esse assunto. Identifiquei muita produção no campo do turismo, inclusive. Acho que o campo da saúde, ele precisa se aproximar e aprofundar mais o conhecimento no que se refere à hotelaria hospitalar. E aí, durante as minhas buscas, período de pandemia, então eu estava ali no mundo da internet procurando o que tinha de novidade, de interessante para levar para a discussão com os alunos, Eu me deparei com o seu site, que é um site extremamente organizado, interessante, com um material muito bacana. Então, eu usei e abusei do seu site durante as disciplinas, sempre faço citação, sempre levo para os alunos, convido para que eles conheçam e trabalhem. Enfim, fuçem mesmo, conheçam as entrevistas e o material que você disponibiliza. Então, eu faço uso de muitas entrevistas, case que você coloca, vídeos que você traz, e isso é muito bacana, né? Especialmente no momento de pandemia, você, a partir do seu site, a gente conseguiu aproximar um pouco mais a teoria da prática. E aí, me deparei com a oferta do seu curso EAD. Me inscrevi, fiz o curso, adorei. O curso veio cheio de novidade, me convidou a olhar para a hotelaria hospitalar com uma ótica bem diferente. Fiz uso de vários exemplos, enfim, você está ali presente na disciplina da UFMG o tempo todo. E agora, com esse momento, com essa oportunidade, retorno, né, dos cursos presenciais, já me inscrevi e estarei presente junto com vocês em Brasília no final deste mês. E você vai sair daí de Minas e vai para Brasília participar do curso presencial? Sim, saio de Belo Horizonte no dia 26 para o nosso curso no dia 27 e dia 28, né? Fico muito honrada, Vanessa, muito honrada por poder contribuir de alguma forma com a sua disciplina, para contribuir com a formação desses alunos que vão aí para o mercado de trabalho. E qual que é a sua expectativa para o curso presencial? Conta para a gente. Olha, Ana, a expectativa para o presencial é expandir um pouco o que você já começa no curso à distância, né? Então, eu achei muito interessante porque o seu convite para a disciplina, com o curso, aliás, é ir além de conhecer os setores, os serviços, né, que são englobados pela hotelaria hospitalar. Mas mais do que isso, conhecer a hotelaria como algo estratégico. Então, isso foi o que mais me chamou atenção, me despertou, inclusive desperta a atenção dos alunos. Os alunos, a disciplina de hotelaria em serviço de saúde, ela é super disputada, é uma disciplina optativa. E os alunos se encantaram com essa possibilidade da hotelaria como algo estratégico, posicionamento mercadológico. Uma ótica que, inclusive, nos convida a olhar para o privado, né? Uma vez que a nossa formação, ela é muito voltada para o sistema único de saúde, para o sistema público. Então, entender que hotelaria, ela é um potencial no público, mas também no privado, e ali tem semelhanças e divergências, que o bom gestor, ele tem que estar preparado para saber aproveitar essa oportunidade. Isso aí me encantou já na distância. E o presencial, eu espero que, além de nós podermos conversar mais sobre essas questões, colaborar, participar, ouvir um pouco dos colegas que atuam na área, ouvir experiências, trocar case. Enfim, a gente poder fazer essa reflexão e debate que, infelizmente, o curso à distância, ele não possibilita, né? Pelo seu próprio formato. Então, eu vejo como oportunidade complementar ao curso à distância, que, de fato, foi um curso muito bacana e que valeu muito a pena ter feito. Vanessa, eu fico muito feliz. E, de fato, o curso presencial, ele tem essa flexibilidade, essa oportunidade de troca de experiência. Tem um momento que vai ter um trabalho em equipe. Tem momentos que nós faremos dinâmicas. Então, além do conteúdo, a oportunidade de conhecer outras pessoas na área e compartilhar, fazer essa troca, é rico e é muito singular. E eu fico muito feliz que eu vou poder te conhecer pessoalmente, então, lá em Brasília. Sim, também fico muito feliz. E é isso aí, então, até Brasília. Até dia 27. E se você quiser fazer um convite aí para quem está assistindo a gente, fica à vontade. Claro, já fico aqui ansiosa, né, para conhecer os colegas que estão, assim como eu, se preparando para esse encontro em Brasília. A minha expectativa é ótima. Tenho certeza que teremos aí uma oportunidade de troca muito, muito bacana. E eu pretendo voltar para o Belo Horizonte, para os meus alunos, para a graduação, cheio de novidade para contar. Estamos todos aqui na expectativa. Maravilha. Fico feliz, Vanessa. Um grande abraço. E nos vemos em Brasília. Vocês também que nos assistem, garanto a sua inscrição agora e até Brasília. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.